Olá pessoal, é a nossa querida cantora Thaís Reis, acabou de postar um vídeo em nossas redes sociais em que ela teria mudado seu visual, ela tirou aquelas tranças e agora ela está com seu cabelo natural ficou linda, não é mesmo pessoal? antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha e se inscrever no nosso canal, vamos assistir o vídeo? gente, boa tarde, tirei as tranças, acabei de fazer uma reconstrução aqui no Éder, no cabelo inteiro olha como é que está gigante o meu cabelo gente, boa tarde, tirei as tranças, acabei de fazer uma reconstrução aqui no Éder, no cabelo inteiro olha como é que está gigante o meu cabelo olha isso gente, tudo que cresceu, sou besta agora eu vou tirar as pontinhas e ela está de volta com o cabelo natural dela agora olha, corte no lugar, reconstrução no lugar lorna Obrigado.